Essa droga que tava com você era pro seu consumo ou você revendia ela? Vendia. E há muito tempo que você faz isso? Eu não. Quantos anos você tem? 15. E há quanto tempo já que você faz isso? Pouco tempo. E você acha que isso compensa você fazer isso? Não sei, é a primeira vez. Você já trabalhou, como que é? Já. E você acha que esse mundo das drogas compensa mais do que você trabalhar? Não. E o que te levou a fazer isso? Falta de serviço. Então você acha que a falta de serviço justifica porque você está vendendo droga? Claro. Pra perto de emprego não arruma, você vai fazer o quê? E você trabalhava em que antes? Não vou falar, não. Você estuda? Estudo. E agora, sua mãe, como que fica sua família depois? Vou embora. Para nada. No meio do ano. Mas lá no Paraná você pretende continuar com essa vida ou pretende o quê? Claro, meu tio arrumou um serviço para mim. Eu vou conversar com o taxista que transportava esses dois menores de Giparaná para Presidente Médicos. E, seu Manuel, como foi para o senhor no momento da abordagem? O que o senhor sentiu? Como foi? Rapaz, eu não senti nada, né? Não era comigo, eu não sou acostumado a esse tipo de coisas. Mas foi um susto assim como foi? Correto. É susto para a gente, né? Que não está esperando. E como que esses menores chegaram falando que precisavam ir para Médicos? Como que foi? Normalmente, eles chegam lá. Como todos os passageiros, é de prática, né? Chega, é 10 reais cada um. Cada um paga seus 10 e vem embora. Normalmente. E já tinha acontecido isso antes? Como assim, com eles? Não, com o senhor. De algum... Meu trabalho é esse, entendeu? Dia sim, dia não, eu estou ali. De vez em quando eu venho. Mas, geralmente, tem vindo com gente boa, né? Aconteceu que são coisas que acontecem mesmo na vida. Se eu soubesse que era problema, jamais eu teria levantado a minha cama para fazer isso. E aí